O Tirol é um time novo, mas graças a Deus vem fazendo um bom trabalho e a gente coroou hoje com esse título, só agradecer e ter gratidão pelo trabalho que a gente vem feito. No meio de um campeonato com tanto time tradicional em casa, Itapipoca, o próprio Guarani de Juazeiro, Maranguape, o que foi determinante para que o Tirol, um time novo, jovem no futebol cearense, de repente conseguisse acesso e saísse coroado com esse campeonato? A questão foi o trabalho, a gente trabalhou bastante para isso, a gente chegar onde a gente chegou hoje, com o título, graças a Deus, com os pés no chão, com muita humildade e hoje Deus abençoa a gente com esse título, graças a Deus. E aí o futuro Wanderlán, continua no Tirol, tem vários locos por aí? Ainda não, a gente vai conversar depois da festa, né? É só comemorar? Agora é só comemorar.